Olá pessoal, Rafael Veloso aqui da Cão é Saudável e no vídeo de hoje eu gostaria de comentar algumas das respostas que os seguidores me deram a respeito de uma pergunta que eu fiz lá no Instagram eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? porque, pra não ficar muito longo então nessa primeira parte eu vou comentar a respeito de algumas respostas e na segunda parte eu vou comentar o restante das respostas e a pergunta que eu fiz lá no Instagram foi a seguinte em qual situação você acha necessário utilizar a palavra não, né? com o seu cão bom, primeiro eu queria deixar claro aqui que isso vai ser a minha opinião, né? o que eu faria nessas situações que eles falaram que seria interessante utilizar ou não e mostrar porque eu acho que é desnecessário, né? o que eu faria nessas situações como eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos o adestramento positivo ele trabalha muito mais em cima da prevenção, né? e ensinar pro seu cão o que ele deve fazer em determinada situação ao invés de ficar falando o que você não quer que ele faça então vamos lá a primeira pessoa comentou o seguinte a Carol Flores disse quando ele tenta roubar a comida da mesa ou pia? bom, se eu sei que o meu cão ele sobe na mesa ou na pia pra roubar a comida a primeira coisa a se fazer é se eu não posso ficar ali no ambiente se eu não tô no ambiente supervisionando quando eu saio desse lugar eu não deixo comida ali, né? ou eu não deixo meu cão entrar nesses ambientes então eu fecho a porta, eu impeço que ele entre ou então eu não deixo comida porque o cão ele sobe na pia ou na mesa? porque ele sabe que se ele subir ele vai conseguir encontrar comida ali e comer, né? ou seja, só por ele tá subindo e encontrando comida ele tá sendo reforçado por isso então ele cada vez vai tender a repetir mais esse comportamento e subir mais vezes porque ele sabe que tem grandes chances de encontrar alguma coisa boa ali em cima agora se por outro lado meu cão ele sobe na mesa ou na pia ele nunca encontra nada pra comer lá não tem por que ele continuar fazendo isso porque ele não tá sendo reforçado, né? a gente impede que ele seja reforçado por esse tipo de coisa isso que eu falo que é trabalhar na prevenção, né? se eu não tô por perto sei que meu cachorro vai subir na mesa e vai roubar a comida eu não deixo comida ali porque ele não vai ser reforçado por isso aí em paralelo eu trabalho na questão do ensinar comportamentos alternativos então no caso do meu cão, por exemplo eu não gosto de deixar ele entrar na cozinha por uma questão de higiene e por ter comida ali, sem ter comida ali por perto às vezes eu acabo derrubando alguma coisa no chão então eu não deixo ele entrar na cozinha ou então quando ele entra ou eu tiro ele ou eu peço pra ele sair sob comando, né? e quando eu não tô eu impeço que ele entre na cozinha seja fechando a porta da cozinha ou então deixando ele em outro cômodo a segunda pessoa comentou a Dani da Retratinhos Pet comentou o seguinte eu costumo falar mas quando assusto, escapa um não como agora que a Cora mordeu o fio do carregador essas questões relacionadas à destruição de objetos também é o que eu costumerei fazer, né? se eu sei que meu cão destrói as coisas e morde os móveis, essas coisas eu não deixo meu cão em um ambiente em que tenha coisas que ele não possa destruir sem supervisão, né? eu não deixo ele num lugar que tenha isso à disposição pra ele não ter chance de errar, né? então ele vai ficar num lugar que não tenha nada que ele possa destruir que eu não gostaria junto com isso a gente tem que entender porque que o cão ele tá mordendo as coisas e tá destruindo as coisas porque como eu falei num vídeo anterior falando a respeito dos comportamentos naturais dos cães né? se você não viu esse vídeo ainda eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os cães eles têm uma necessidade muito grande de roer e morder as coisas, né? então se ele tá procurando coisas na casa pra morder significa que ele tá tendo essa necessidade e ele tá tentando descobrir coisas interessantes pra ele morder ah, Rafael, mas o meu cão tem os brinquedos dele e ele não interage com os brinquedos dele bom, primeiro pode estar acontecendo que ele já enjoou dos brinquedos, né? então ele não... igual todo... igual qualquer um a gente enjoa das coisas, né? a gente sempre tá procurando por novidades coisas mais interessantes ou então ele não gosta simplesmente daqueles brinquedos ele teria que... seria o caso de encontrar outros brinquedos, né? brinquedos diferentes e não necessariamente brinquedos mas coisas mesmo tem cães que adoram destruir um osso... um coco verde tem cães que adoram roer osso folha de palmeira mas enfim tem diversas coisas aí que você pode oferecer pro seu cão pra satisfazer essa necessidade de destruir e roer as coisas porque se o seu cão tá procurando outras coisas pra destruir quer dizer que ele tá tendo uma necessidade não suprida terceira pessoa a Marcela que o meu mundo de Marcela comentou pra mim é não comer cocô bom com relação a coprofagia a gente tem que tomar cuidado porque é um assunto um pouco mais delicado a gente teria que ver se por que o seu cão aí tá comendo cocô se não é um problema de saúde e sim uma questão comportamental, né? então primeiro é interessante conversar com o veterinário pra descartar qualquer problema de saúde mas se não é nenhum problema de saúde é uma questão comportamental o que eu faria nessa situação? eu evitaria que o meu cão pudesse acessar o cocô, né? normalmente os cães eles não fazem muito mais do que três vezes por dia cocô se o seu cão tá fazendo muito mais do que isso não é normal seria interessante dar uma olhadinha nisso mas por exemplo o meu o meu cão ele só faz como ele tem um horário muito regrado de se alimentar que seria duas vezes no dia que ele come de manhã e à noite e todos os dias sem exceção a gente sai passear de manhã então ele já regulou o cocô porque ele sempre deixa de fazer o cocô durante o passeio então ele só faz cocô uma vez por dia e durante o passeio então eu não tenho esse problema se ele tivesse vontade de comer cocô porque ele sempre faz cocô comigo perto, né? durante o passeio então assim que ele faz o cocô eu já vou lá e pego e retiro ele não tem a possibilidade de comer o cocô dele e se por acaso ele tentasse comer o cocô de outros cães em casa não vai ter esse problema porque eu só tenho ele em casa mas no passeio eu não deixaria ele chegar perto de cocô de outros cães porque se eu sei que ele vai comer eu não deixo ele chegar perto a Belly Nether não sei se é assim que se pronuncia mas ela comentou o seguinte não morder forte bom, primeiro a gente tem que ver se se esse cão está na fase de filhote dele na janela de socialização no período de socialização que vai até em torno de 100 dias se ele estiver nessa fase a gente pode trabalhar com relação à inibição de mordidas que é trabalhar na intensidade da mordida o cão precisa aprender a dosar a força da mordida dele para justamente não morder forte e aí nesses casos eu não utilizo não na verdade eu utilizaria o ai só para mostrar que doeu e se por acaso esse cão quando eu falar o ai ele parar de morder aí eu volto a interagir com ele se ele está muito insistente e continua mordendo forte o que eu faria? eu levantaria e saia do ambiente e impediria que ele viesse atrás de mim e continuar mordendo só para ele entender que machucou a brincadeira acabou os cães eles tem uma necessidade de morder mesmo de filhote, de brincar mordendo e é assim que eles aprendem com os irmãos quando ele morde o irmãozinho mais forte o irmãozinho dá um grito mostra na isa que machucou e acaba a brincadeira para de brincar depois se for o caso eles podem voltar a brincar e se morder fora de novo acaba a brincadeira de novo mas agora se o seu cão não é filhote ele já é adulto isso não serve mais porque ele já não teve essa questão de inibição de mordida e aí ele não vai aprender dessa forma aí o mais indicado mesmo é realmente sair do ambiente parar não gostei machucou pego saio e espero o cão se acalmar e em paralelo eu ensinaria comportamentos alternativos porque se o meu cão está mordendo talvez ele tenha aprendido que essa seja a única forma de interagir comigo aí eu ensino outras maneiras dele poder interagir comigo nessas situações é muito interessante a parte de ensinar truques ensinar comandos para os cães porque eles aprendem outras formas de interagir com a gente até a própria brincadeira o cabo de guerra brincar de bolinha pedir para ele tocar na nossa mão fazer truques com ele virar passar embaixo da perna e vai aprendendo outras formas de interagir com a gente que não seja mordendo o Javi Gomes comentou o seguinte acho que deve usar o não quando o animal está fazendo algo que ele sabe que é errado só para chamar a atenção não Javi nesse caso é justamente o oposto que você deveria fazer se o seu cão está querendo a sua atenção você brigar com ele falar não você está fazendo justamente o que ele queria que é dando atenção para ele quando a gente vai brigar com o nosso cão a gente para de fazer tudo aquilo que a gente está fazendo para poder brigar com ele e mesmo que seja uma atenção ruim ele está tendo atenção brigar com ele é dar uma atenção para o seu cão então você está justamente reforçando o que você não gostaria se o seu cão está fazendo uma coisa que você não quer para chamar a sua atenção e você briga com ele você está reforçando dando atenção para ele ou seja você está justamente reforçando aquilo que você não queria nesses casos uma das coisas que eu faria seria ignorar, e quando eu falo ignorar é não falar, não tocar e não olhar se é possível ignorar o cão eu ignoro, se não é eu saio do ambiente, eu saio de perto e retiro a possibilidade de ser reforçado para esse tipo de situação, e não vai ter minha atenção de jeito nenhum a Nátaly comentou aqui a respeito de mordidas e pulos para chamar atenção é a mesma coisa que eu acabei de comentar, quando o cão está querendo a nossa atenção, se a gente grita briga com ele e fala não, a gente está dando atenção então a gente, nesses casos a gente impede que ele seja reforçado ignorando ou saindo do ambiente a Laís também, quando eles pulam em mim mesma coisa, quando o cachorro pula na gente, normalmente ele quer interagir com a gente ele quer a nossa atenção, a Mônica comentou quando eles fazem algo que não podem aí é muito genérico, se a gente não ensina o que o cão deve fazer o cão vai fazer diversas coisas que ele não deveria fazer, se a gente nunca fala o que ele tem que fazer, ele vai ficar tentando várias coisas e a gente vai ficar brigando com ele o tempo inteiro, e a gente não vai chegar em lugar nenhum então teria que ser mais específico, saber quais quais situações ele não pode fazer e o que a gente poderia ensinar para ele fazer, o que ele deveria fazer em cada situação bom gente, mas então é isso, eu não quero me estender muito nesse vídeo para ele não ficar muito longo, no vídeo parte 2 no próximo vídeo eu vou comentar a respeito de mais algumas respostas do que eu faria nessas situações mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo eu posso ter te ajudado de alguma forma se você gostou, não esquece de deixar o seu like compartilhar com os amigos, que talvez eles tenham essa mesma dúvida e seguir a gente nas redes sociais arrobaCãoMaisSaudável lá no Facebook, no Instagram e no Youtube, beleza? espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí